Eu gostaria de saber quais são os nutrientes que tem no shake. Em geral, os shakes tem as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Normalmente, eles são usados como substitutos alimentares. Então, eles podem substituir uma refeição de uma maneira completa. Eu gostaria de saber como deve ser a alimentação de uma pessoa que toma o shake. No intuito de estar perdendo peso, a pessoa tem que se alimentar da melhor maneira possível. Da maneira mais saudável possível. Evitando o erro alimentar grave. O que é o erro alimentar grave? É qualquer alimento que eu sei, sem precisar ir no médico ou no nutricionista, que faz mal. As guloseimas, os sorvetes, os doces, os chocolates. Em excesso, a gente sabe que vai fazer a pessoa ganhar peso. Então, procurar comer menos. Não usar o shake como substituto alimentar, mas nas outras refeições exagerar. Que isso vai fazer a pessoa engordar e não perder peso. Eu gostaria de saber se, quando a gente toma shake por um longo período, se causa algum dano ao fígado. Não, dificilmente. Os shakes, principalmente vendidos no Brasil, eles são aprovados aqui pela Anvisa. E eles não vão causar problema no fígado. Alguns, se for hiperproteicos, excesso de proteína, eles podem causar a longo tempo problemas renais. Para quem tem tendência a ter problema no rim. Gostaria de saber se o shake substitui o alimento ou se ele é um complemento alimentar. Existem no mercado vários tipos de shake. Existem aqueles que podem ser usados como complemento, outros como suplementos. As pessoas querem ganhar massa muscular. Existem aqueles, que são a grande maioria, que são usados para substituir uma refeição. No intuito de emagrecer. É verdade quando uma pessoa emagrece muito e ela para de tomar o shake, ela volta a engordar? Bem, como qualquer outra tentativa de perder peso, aquelas pessoas que perdem peso muito rápido, quando elas param aquele incentivo, seja a medicação, seja o shake, seja os produtos da moda, ela vai voltar a ganhar peso de uma maneira rápida. Então a gente procura orientar que o correto, quem tem sucesso no tratamento do excesso de peso, são em geral aquelas pessoas que tem uma perda de peso lenta, gradual, mas consistente. Querer perder peso muito rápido, num período muito curto, você pode até perder peso que não é o mais difícil. O difícil é manter-se magro para um período longo de tempo. Existem pessoas que a gente não pode contraindicar, mas tem pessoas que de fato tem sucesso importante usando o shake por um período longo. Mas são pessoas que se adaptaram a esse tratamento. Não pode ser usado de uma maneira universal. Tem muita gente que investe muito dinheiro em shakes e não tem sucesso no tratamento. Eu falo que a obesidade tem que ser encarada como uma doença grave. E quando a gente tem uma doença grave, normalmente a gente procura um médico, procura uma ajuda de um profissional qualificado. Então se você está com excesso de peso, evite ficar se julgando, achando que você é culpado. E procura a ajuda de um profissional que você vai ter uma chance maior de ter sucesso nessa doença grave, crônica, degenerativa, que não tem cura, que é o excesso de peso e a obesidade.